Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, esse aqui é o meu último rolê com a GSX-S750, pelo menos essa que eu tô aqui Ela é minha por enquanto, vocês sabem que eu realizei aqui um projeto Uma ação entre amigos, né? Pra eu poder levantar a grana pra terminar a minha casa e ela vai ser sorteada E os números que eu havia disponibilizado já acabaram todos, foi bem rápido E o sorteio tá aí previsto pra acontecer no dia 29 de maio Quem participou ou tá participando aí, sabe que dá certo, já tá lá no grupo E aí, eu avisei a galera, falei Galera, eu vou deixar a moto parada por uma questão de ética e respeito com vocês Eu não quero correr nenhum risco com a moto, graças a Deus nunca aconteceu nada com ela Nunca caiu nada do tipo E muito menos agora, né? Que a moto já tá definida pra ter um dono aí no dia 29 de maio Então eu vou, com todo cuidado do mundo, dar esse rolezinho Uma voltinha bem tranquila mesmo, onde não tem muito movimento Só pra eu não ficar com aquela sensação de não ter me despedido da nave Tá novíssima, cara, 12 mil quilômetros rodado Chegou a 12 agora há pouco Revisões feitas na concessionária, tudo certinho Tudo em dia É nave E esse ronco dela tá sensacional Tá com uma ponteira SC Project E vai com o escape original também Vou entregar ela Toda originalzinha Só com a ponteira, né? Vou entregar com a ponteira esportiva Mas a ponteira original também vai Pra pessoa Eu imagino a felicidade do ganhador, né, cara? Você acha que o cara vai ficar triste ganhando uma moto dessa? Infelizmente não deu pra vender pra todo mundo Bastante gente aí queria Mas Acabou bem rápido Mais rápido que eu esperava Por isso que eu tinha jogado a data do sorteio mais pra frente Eu não sabia como é que ia ser Foi muito rápido Então eu agradeço de coração aí a confiança de todo mundo No final do vídeo eu vou colocar a GSX aparecendo aí Pra vocês verem como ela tá atualmente Desejar toda a felicidade do mundo aí Ao futuro novo dono Desejar que Deus abençoe muito vocês Não tá sendo fácil pra mim, viu, galera? Eu queria mesmo, né, terminar minha casa Ter condição de fazer tudo Sem eu ter que me desfazer de nenhum bem Até falei isso em outro vídeo Eu queria ter condições De continuar com a minha moto Reformar minha casa Terminar ela Fazer tudo que eu tinha que fazer Mas Felizmente, financeiramente, né Não tá fácil as coisas Tudo muito caro Gasta demais, cara Mexer com casa Gasta demais Você sabe que eu peguei uma casinha bem pequenininha Crua mesmo Preciso ampliar bastante Ela reformar inteirinha Trocar piso Fazer um regaço Não tá pronta ainda Tá em construção Assim que ela estiver pronta Eu vou postar um vídeo pra vocês Verem antes e depois Da ampliação e da reforma, né? Aquelas casas que o governo fez Há uns 12 anos atrás Mais ou menos Uns 10 anos atrás Não lembro E eu peguei Tava bem em conta na época A casa é bem simples Bem simples Não é tão grande Ela... Morei lá com ela toda originalzinha Do jeito que eu peguei por 3 anos Depois eu... Casei Aí, gente Pra ficar legal com a esposa ali Enquanto eu tava sozinho Tava de boa Mas com a esposa Aí já era necessário Fazer uma reforma Dar uma ampliada na casa Pra ficar legal pra nós dois Aí eu tive essa atitude De tá... Pegando... Fazendo essa ação entre amigos Pra levantar recursos com a GSX Muita gente aí Aderiu ao sorteio E eu agradeço a confiança O carinho de todo mundo aí Foi muito rápido mesmo Eu fiquei surpreso Então obrigado de coração, galera Vocês foram fenomenais E alguém vai acabar Ficando muito feliz, né? Ganhando uma nave como essa aqui Certo, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem tranquilos Eu vou buscar outra moto Pra ter no canal aqui Vou esperar certinho Vou analisar O que que vai me sobrar dinheiro Se é que vai sobrar Eu não vou conseguir Pagar uma moto à vista Eu pretendo ter outra Quatro cilindros novamente Eu vou mudar de moto, né? Acho que é legal Ter uma moto diferente Mostrar pro pessoal aí Às vezes Alguma outra moto Como que é Analisar Fazer aquele pente fino Igual eu fiz com a GSX Igual eu fiz No passado Com a MT-03 Vamos ver, galera Vou me organizar financeiramente Ver o que que eu vou ter Aí de receita Pra poder Comprar alguma outra moto O canal não vai ficar sem moto Nem sem vídeo, né? Eu tenho vários parceiros aí Que fornecem motos Pra eu testar Então conta isso Estou tranquilo, beleza? Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos